As obras no bairro Recanto da Praia começaram em agosto deste ano e, segundo os moradores, o cronograma não está sendo seguido. Começaram aqui há 30 dias atrás, prometeu desrumar cada 30, 30 metros, deixar pronto e veio desse jeito. Há 30 dias eu não consigo entrar na minha casa nem a pé, não a pé eu não consigo. Consegui mudar de rua, pulei para outra rua, agora eles largaram, abandonaram essa rua e mudou para outra rua. Além da dificuldade de se transitar pelas ruas, os moradores reclamam de problemas no fornecimento de água. Fica 3 dias sem água nessa casa para você tomar banho, entendeu? A pia tudo cheia, entendeu? Os meninos sem tomar banho. Então eu acho isso um absurdo, porque isso aqui já vem desse jeito, a gente chamou até a polícia, a polícia falou que a gente teria que procurar o Ministério Público. O Ministério Público abriu inquérito para apurar as denúncias de irregularidades na obra. Entre as irregularidades está o fato de não haver nenhuma notícia de que o município de Formiga ou a empresa executora da obra tenha se identificado previamente os moradores locais que seriam por ela afetados para que pudessem se organizar. Para então conviver com esse constrangimento de ter uma obra na porta de sua casa. Além da prefeitura e da empresa contratada para fazer o serviço, o SAAI também está sendo questionado pelo Ministério Público. Essa autarquia informou que não havia sido cientificada previamente dessas obras e que era previsível que houvesse danos à rede de água e esgoto. E isso ocorreu. A empresa Pavefort, na execução da obra, danificou rede de água e esgoto. Estamos apurando se foi por falta de técnica ou se não haveria meios de fazer a obra sem que houvesse esses danos. A previsão inicial de finalização das obras de drenagem pluvial e pavimentação era para dezembro deste ano. Mas, segundo o promotor, isso não deve acontecer. De fato, à vista do diário das obras, foi possível observar que as obras, aparentemente, não seguiam o ritmo devido. Sem contar que, de 56 dias úteis entre o início das obras e o prazo da requisição do Ministério Público, observou-se que em apenas 33 desses dias há registro de obras, ou seja, há intervalos de dias úteis sem informação de algum serviço feito nessa obra.